Boa tarde, boa tarde Iguatu, boa tarde a todos da região centro-sul, pra você que nos acompanha de qualquer parte do Ceará, do Brasil e do mundo. Tarde de sexta-feira, dia 9 de abril, passagem entre a Penha e o Gadelha, Rio Jaguaribe nesse exato momento. Essas são as imagens que você acompanha aí com o Valdemar Rodrigues. Só pra todo mundo que está perguntando, Alex, Valdemar, como é que está o Rio Jaguaribe? Tá desse jeitinho aí. Mesmo sem as chuvas, águas continuam avançando, claro que diminuíram e muito, né? Vocês já podem ver aqui pelo banco de areia que vai aparecendo logo ali no meio. Não é verdade? Mas, pra quem ainda vem de moto pra essa região, tem que passar com a barca. Eu não sei, Valdemar, se vai conseguir ir pra cá, ó, pra mostrar ali, a barca passando com a moto. Tem um rapaz passando ali de bicicleta a pé, mas tem que carregar a bicicleta, até tá difícil também. As barcas, ainda é o principal meio de transporte aqui. Você observa que diminuiu muito porque a água tá chegando nem na cintura ainda do pessoal ali, ó. Não é? E olha que estão na parte funda. Então, o Rio Jaguaribe vai avançando em plena sexta-feira, sem as chuvas. Vou mostrar a água ali, Valdemar, ali de perto, porque é tão bonito aquela parte ali, né? Aí tem uma noção da pela correnteza. Mas, só pra quem tá aí em casa se perguntando como é que estão aqui as águas do Jaguaribe, essa é a imagem. Claro que a gente fica na expectativa de que possam vir novas chuvas aqui para o nosso nordeste, nesse mês de abril. A tendência, é claro, já é essa de diminuição. Mas são águas que vão avançando aí para a região do Orois, águas que vão ficando aqui também no nosso lençol freático. Olha que imagem maravilhosa, não é? Rio Jaguaribe, meus amigos. Na tarde dessa sexta-feira, dia 9, dia 9 de abril, o pessoal ali falando ali, Valdemar. Olha os barqueiros aí. Eita! Chegando por aí. As barcas vão passando. E é claro que a gente fica aqui mostrando para vocês essas imagens, esperando que você possa curtir e compartilhar. E agradecer a Deus, né? Porque são águas que avançam, que ficam aqui no nosso lençol freático. Águas que avançam para encher o açô de Orois. Mas são águas que por onde passam, deixam aí riqueza e esperança para todos. Todos. De Jucais, de Saboeiro, de Iguatu, do Orois. E vai seguindo depois também. Então, a gente não poderia deixar de chegar aqui a sexta-feira. O início aí desse final de semana. Mostrando para vocês aqui, Valdemar, só para finalizar, essas imagens. E que Deus possa abençoar a todos com um ótimo final de semana, tá bom? Rio Jaguaribe, mesmo sem as chuvas, continua avançando na cidade de Iguatu. Pega esse vídeo, compartilha, bota para frente. Aqui é o iguatu.net. Aqui é a TV Centro-Sul, canal 177 da Brisanete. Aqui a gente não para. Para que você sempre tenha, com todo cuidado e respeito, a informação para ajudar a formar a sua opinião. Bom final de semana para todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.